É isso aí galera, estamos aqui na Pedra Livre, Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, sou o Boi, instrutor aqui, estou aqui com o Val, vai despencar, está amarradão, aí Val, mostra a mão assim, Jesus amado, que tremendeira é essa, de quem que foi essa ideia de jogar de um avião? Foi do patrão, cadê, mostra essa galera para nós aí, quem que é, aí vai lá, vai lá junto com a galera aí, quem que é o patrão? Isso aí galera, é o cara, depois da conversa, vamos despencar galera, bom salto a todos aí, chega aí, vamos ver se vai ser aprovado, e aí, como é que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.